Salve, salve galera, eu sou o Alan e sejam todos bem-vindos ao Animotion, bora pra mais um vídeo de How to Fight, ver essa luta aí do Robin contra o Musiong, que eu tenho certeza que ele vai perder, mano. Ué, é inacreditável ele ter achado que, ah, eu vou ganhar do Musiong que ganhou do Manji, ganhou do Tyron, ganhou de todo mundo, tá ligado? O maluco é uma besta que foi treinada pelo próprio Logan por um tempão, mas o Robin acho que vai ganhar dele, né, irmão? Enfim, né, antes de começar, já deixa aí o seu like, se inscreva no canal, confira os links da descrição, entra no Telegram, no Discord pra gente trocar uma ideia, demorou? E agora, sem nada desencados, bora logo pro vídeo. Capítulo 107, vamos lá ver o que vai rolar disso aqui, tá ligado? Mas não vai dar bom. Robin, ele vai ficar bem, certo? Ele vai morrer se não houver regras, né, ele vai realmente morrer, mano. Então deveríamos pará-lo agora mesmo? Não tem necessidade. Tyron, eu lutei com ele antes, né, então eu sei uma coisa ou outra sobre ele, né? Ah, contra o Munseong, mano, ah, beleza. Ele pode até parecer durão, mas na verdade lá no fundo ele é um cara bom. Você tá achando que ele vai ter pena do Robin? Cara, quando tem mulher ele disputa, meu amigo, o homem se torna uma besta, né, mano? Do que você tá falando? Certo, né? Aqui vamos nós. Toma, moleque. O que é isso? O Robin já começou dando já, velho? Munseong, né? Ah, qual fã, cara? O cara simplesmente engoliu o soco dele, né? O que acabou de acontecer? Ele acabou de receber um soco? Munseong não conseguiu desviar dele? Por acaso o Robin ficou mais forte? Munseong, você também viu isso, não? Viu, Manche? O Robin venceu. Que venceu? Calma, cara. Deu um soco só, mano. Munseong, né? Desculpa, né? Não tem chance de um cara bom como você. Beleza, né? Vamos continuar, né? Bater em um amigo. Será que ele tá contando, o Tyron, né, tá contando que Munseong não vai descer a madeira no Robin com dó, velho? Será, mano? Não sei não, né? Eu sabia que isso ia acontecer. Essa luta não tem alma. Eles não possuem rancor ou raiva um do outro. Então, como supostamente deveriam ir com tudo? Ah, os caras não querem lutar, mano. Eles tão pegando um leve um com o outro, tá ligado? Como que isso é uma luta? Pô, isso é verdade, mano. Já tentou brigar com seu amigo, mano? Ou com seu, sei lá, com seu irmão, velho? Não é... Você não vai com ódio, tá ligado? É meio que tipo, ah, vou te bater, hahaha, tá ligado? São apenas duas florzinhas perdendo tempo. Isso deve ser muito difícil de assistir, não é, Logan Grace? Pô, o Logan tá ficando bolado já, né? Caramba, ele originalmente era um lutador de rua que via a luta como algo nobre. Então, sua reação exagerada faz sentido se souber do seu passado. Mas esses dois não lutam do jeito que quer que lutem. É, viu, mano? Ele achou que os caras iam ficar se matando aí. Não tá rolando, velho. Que isso? Ah, qual... Mano, você realmente achou que ia funcionar um kalf kick nele, né? O que eu tô fazendo agora? Por que eu estou lutando contra o Robin? Pô, era isso aí que você queria e agora tá chorando, velho. Ah, por causa da bomb, né? Sim. Essa luta vai mudar alguma coisa? Provavelmente não, tá ligado? 100% de chance, né? Algo vai mudar se eu vencer tão bem? Não, mano. Não consigo ver. Nossa, velho, ele não tá afim de lutar, mano. Mais uma vez, tudo ficou preto. Minha infância. É algo que eu me lembro em preto e branco. Teve um acidente. Ai, com os pais dele morreu, né? Por isso que ele foi morar com aquele primo dele maníaco lá que explorava ele, né? O motorista cochilou e perdeu o controle, matando toda a minha família. Então, meu mundo perdeu toda a cor. Eu vivi em um mundo monocromático. Um mundo sem vermelhos, azuis ou amarelos. Tá, e daí, né? Eu tava por conta própria. Minha nossa, você chegou, Monsiong. Eu tive que me mudar pra um novo lugar. Acabei indo pra casa da minha tia. Mano, olha pra onde ele foi e para, né? Ei, Monsiong. Eu ouvi dizer que todo o dinheiro da sua família agora é nosso. Caramba, mano. Cuidado. Você não pode dizer esse tipo de coisa. Que era relativamente distante da minha mãe, né? Pobre criança, venha pra dentro. Mãe, eu quero as roupas dele. Cara, meu moleque, esse fulcretino, né? Eu achei que ela era uma boa pessoa. Mas, mãe, e quanto ao Monsiong? Ele disse que não tava com fome. Nossa, mano. Eles batiam nele e deixavam ele com fome. Pô, sem marcada. Isso é um bagulho que acontece em um monte de webtoon coreano. Isso é... Realmente acontece essas paradas aqui, velho? Que bagulho bizarro, mano. Mano, que loucura. Então, ela me bateu, viu? Nossa, isso é tão legal. Pra poder sobreviver. Ele é meu subordinado. Então, não pode acabar mesmo que eu faça isso. Caramba, mano. Olha esse moleque, velho. Eu não podia fazer nada. Maldito do cara. Oi! O que é isso? É a Bomi? Ela era a minha única fonte de luz. Eu falei pra você não fazer bullying como um Siong. Porra, a Bomi dando voador em alguém? O que foi esse aqui dele? Mano, ela conheceu ele no colégio, né? Mano, ela salvou ele? É a Bomi Choy. Bomi é uma gangster em um mundo cheio de trevas. Vamos, Mung Siong. Ela era a única fonte de luz dele. Eu vou te apresentar pros meus amigos. Nossa, mano. Por isso que ele gosta dela. E meu primeiro amor. Mano, cara... Ah, olha a situação que você colocou. Se colocou... Beleza. Você tava na merda aí. Você não tinha como... Mas, pô... Seis anos? Você nunca se declarou pra ela? Inacreditável, mano. Pô, se você gosta de uma mina aí ou nerdola da sua escola... Beleza, você não vai levar um buquê de flor pra ela. Na escola pra ela te tratar. Que ele é um lixo, né? Pô, pelo amor de Deus. Não faça uma idiotice dela, né? Mas, pô... Chega na mina pra trocar aquela ideia. Manda o zap. Pô, e aí, gata? O que você tá fazendo? Pô, se declara com a mina, velho. Vai ficar nessa aí de, tipo... Pra sempre. Esperando ela perceber que você existe. Pô, isso não existe, mano. Isso não existe. Tem mancada, velho. Olha lá. Go um nerdola seguindo a mina pra sempre. Sem falar pra ela que você curte ela. Mano. E gosta de você há seis anos, né? Moçang, eu vi que você vai sair da escola e fazer o teste de G&D, né? Sim. Eu não conseguia dizer que eu gostava de você. Por isso você ficou na frente de zona, trouxa. Bom, eu tenho certeza que você tem um plano. Mas me prometa algo. Eu estava com medo de algo tão insignificante quanto aos meus sentimentos. Dar o nosso melhor. Não importa o que decidimos fazer. Manchar a sua luz, né? Certo? De qualquer modo, eu sabia. Vou dar o meu melhor. Meu Deus do céu, mano. Você deixou ela gostar de outro cara, velho. Com pessoa, mano. Que os meus sentimentos por você não mudariam de jeito nenhum. Eu dei tudo de mim, né? Eu trabalhei duro. Em qualquer trabalho que recebesse. Bom trabalho, Moçang. E agora alguém nos contratou para um trabalho. Ah, foi lá pra pegar o Taihon, né? Você ouviu, né? Você pode cuidar do Taihon Seong, certo? Sim, né? Mano, ele teve aquela luta. Levou uma surra, né? Mas o quê, né? Como os aparecer aqui? Eu te falei, filho da mãe. Você vai ser expulso e perder pro Taihon. Sabe o que diabos o Dohron fez comigo? Na verdade, esquece. Cai fora. Mano, você já é adolescente, mano. Mete o pé, tá ligado? Você estava por conta própria de novo. E? Nossa, ela não reconheceu ele quando ele cresceu, tá ligado? Pô, mas também parecendo o Tarzan aqui. Sem chance, né, moleque? Ela não reparou, velho. Olha lá, interessante. Você fugiu de mim, né? Depois de dizer que eu não queria aprender a MMA. E agora voltou, Moçang. Mano, aí como ele foi rejeitado. Como sempre, ele decidiu focar no shape e treinar arte marcial com o Logan, né? Por favor, me ensina o que quiser. Eu vou aprender tudo. Não sou digno, mas gostaria de tentar. Me tornar alguém que merece encarar a luz. Pô, pelo amor de Deus, que drama também, né? Só porque a mina gosta de outro cara também. Segue o baile também, tá maluco, velho. Mas, Moçang, mas qual o sentido disso agora, né? Eu tenho que desistir? A Bomi gosta do Robin. E o Robin gosta da Bomi. Eu tenho que desistir? Não, mas você deveria ter feito isso antes. Agora, sabe o que você vai ter que fazer? Ficar esperando ele vacilar pra sair aquele urubu que fica em cima da mina do tipo... Não, vem cá, eu te consola. Ele não merecia você, tá ligado? Vai ter que ser esse cara aí, mano. Pelo amor de Deus, né? Acabou, né? Por que eu deveria? Pô, Moçang. Nossa, ele ficou puto, olha lá. Porque ainda não acabou. Mano, é isso. Não vai adiantar nada se ganhar do Robin, tá ligado? Ela vai continuar gostando dele. Mas, pelo menos você vai bater nele, né? Eu deveria desistir. Escuta aqui. Eu gosto dela primeiro. Eu gosto da Bomi Choi. A Bomi era a única pra mim. E ela vai continuar sendo a única. Nossa, eu gosto mais dela do que você. Vamos lutar. Ela é minha luz. Mano, que gado, né? O cara vai lutar pela mina. Meu Deus do céu, meu amigo, velho. Ela é a razão do meu viver. Nossa, razão do meu viver. Calma lá também, né? Vou desistir da Bomi se você vencer. Me desculpe. Mas, em troca, se eu vencer, você tem que desistir dela. Pô, eu quero ver o papo do maluco. Pô, se eu te dar uma surra, você tem que parar de gostar da mina. Cala a boca, velho. Ah, o Munceu que tá trolando, mano. O Munceu que tá trolando demais. Se mancar, dele. Capítulo 108. E olha lá o que ele meteu. Eu vou desistir da Bomi se você vencer. Dane-se se você desistiu ou não. Ela gosta do Robin. Então, tipo, o Robin tá numa posição que ele não precisa aceitar isso, tá ligado? Tipo, mano, por que se eu perder pra você eu vou desistir dela? Você tá louco, tá ligado? A gente já vê que tá namorando. O cara tá maluco, velho. Mas, em troca, se eu vencer, você tem que desistir dela. Ah, cala a boca, mano. Nossa, o Munceu que tá trolando full, velho. Você finalmente vai começar a lutar. Vai ser uma boa experiência pra você. Aprender através de lutas de rua vai ser de grande ajuda. Em preparação pra lutas mundiais. Mas o mais importante... Foi o soco do garoto. Nossa, acertou o olho dele, né? Foi por sorte. Você tá sangrando bastante. Se isso fosse uma luta oficial, o juiz teria intervindo. Mas não tem nada que possamos fazer sobre isso aqui. Porque isso também faz parte da luta. Você tá falando coisas que não quer. Eu sei como se sente. Também já me senti desse jeito. Mas não posso desistir dessa luta. Não é só por causa da bome. E é algo que eu preciso obter vencendo essa luta. Sim, mano. Experiência e força pra vingar o Sung-Jun, mano. É isso, moleque. Vamos continuar. Até que possa se livrar desse arrependimento e ressentimento. Ah, o Robin tá sendo bem maduro, tá ligado? Bem maduro, mano. Mano, mas você maduro não vai evitar dele levar uma surra, tá ligado? Certo, Robin. Obrigado. Não, agora é hora de se apanhar, né, Robin? É, pelo menos vai ficar com a mina, né? Olha aí. É um serve de consulo, né? O que tá acontecendo? Eu não consigo bloquear ele. Nem desviar, né? A única coisa que consigo fazer é escapar. Corre, moleque. Só corre, porque ele tá puto, velho. Ele é muito mais forte que eu. Mesmo que eu tenha ficado muito mais forte, sim, né? Foi como daquela vez. É, contra o Tyron, né? Primeira vez que eu lutei contra um lutador profissional. Tô sentindo a mesma diferença de habilidade daquela luta. Tô impressionado. Não é hora de ficar impressionado com o talento do Muncyong, é? É verdade. Robin não consegue sequer tentar um ataque. Quero dizer que tô impressionado com o nosso chefe. Ué? É, beleza. Ele tá aguentando um pouco a luta, mas não tem nada pra ficar impressionado. Porque, novamente, ele tá tentando nos mostrar algo novo. Você também, Tyron? Olha atentamente pro Muncyong. Mais e mais sangue continua saindo de seu ferimento. Sua linha de visão continua sendo bloqueada. Ah, tá rolando um ponto cego aí, né? Robin sabe disso. Então ele apenas se morre pros pontos cegos do Muncyong enquanto desvia de seus ataques. Fala, Robin. Eu acho que, na verdade, ele nem tá pensando nisso. Tá sendo só coincidência, mano. Olha lá. Não sei se é de propósito ou se é apenas coincidência. Mas tenho certeza que o Robin tá mais familiarizado com brigas de rua que o Muncyong. Toma ele, Kalfiki, que aí, ó. Mano, ele foi pro ponto cego e deu um chute nele, né? Boa, Robin. Entendi. Esse ferimento, normalmente, seria um nocaute técnico em lutas de MMA. Mas um ferimento como esse é comum em brigas de rua. Então ele pode continuar atacando e desviando desse jeito. Se ele continuar desse jeito, ele pode até ser capaz de derrotar um lutador de MMA. Calma lá também, né? Pô, eu ainda não botei fé, mano. Se tivesse que colocar improbabilidades ali, eu acho que o Robin tem, tipo, 5% de chance de ganhar o Muncyong 95, mano. Mas seu oponente é o Muncyong. Ele já descobriu o que o Robin tava fazendo. Então recuou pra ficar de costas pra um pilar. É, corre agora aí, Robin, tá? Ele se encurralou. Pro Robin não poder usar a mesma tática de novo. Ele tá combatendo o ataque do Robin. Com o tipo de estratégia que ele usa em suas partidas. Nossa, já tomou um socão, já. Meu amigo, não. Eu tenho que usar. Ah, verdade, a nova técnica, mano. Do Sandak. Eu tenho que usar ela de alguma forma. Gael, eu sou grato por ter me mandado. Eu fiz lá de final da série de técnicas de luta. Mas como você pôde me mandar só um? Nossa, ela mandou só a aula a um, mano. Ah, melhor que nada, pelo menos, né? Quando me falou que eram três. Ela falou que definitivamente não poderia me mandar o resto. Acho que eu deveria ser grato por ela ter me mandado pelo menos um. Sim, mano. Um é melhor que nada, né? Enfim, o primeiro arquivo é uma prévia do último episódio. Esse vídeo faz ele parecer uma fraude, mais que nunca. Mano, você aprendeu aeróbica pra lutar contra kickbox? Você vai reclamar agora? Tá ligando? Cala a boca, né? Essa é realmente uma nova técnica. Eu disse aqui, eu preciso praticar porque é muito simples. Ué? É suspeito pelo quão simples é. Mas é a única coisa com que posso contar. Minhas técnicas não vão funcionar no Munseong. Pra poder usar a nova... Pra poder usar a nova técnica da prévia do episódio final... O que que ele vai fazer, né? Eu vou ter que me aproximar de trás dele. Mano, o que que ele vai fazer? Ser mancada? Ou bem, você não pode ir por trás do Munseong. Você vai ser encurralado. Nossa, que esperto. Então, de novo, o único modo desse moleque vencer é dando um mata-leão? Será que é um mata-leão? Foi mal, Robinho. Desde o começo dessa luta nunca foi uma luta justa, né? Ele realmente não tem chance nenhuma, não. Eu preciso me apreciar e acabar com essa luta. Se o Munseong lançar o Robinho agora, ele vai ficar permanentemente incapacitado. Mano, se ele bater com as costas no chão aqui, já era, tá? Já era, moleque. O quê? Nossa, o Robinho meteu o dedo no olho dele. Ah, moleque. Fala dele. Fala dele, ó. Dane-se. Eu tenho que proteger meu pescoço primeiro. Essa é a prévia do episódio final da série de técnicas de luta. Antes de ensiná-la essa técnica, vou avisar, essa técnica é perigosa. Não use se não estiver desesperado. Isso pode ser apenas o gosto do que está por vir. Mas ela está em um nível diferente das outras técnicas que eu ensinei. Caramba, vai matar o Munseong. O que que é isso aqui, velho? Essa técnica funciona em qualquer um. Sem considerar a idade, gênero ou nível de habilidade do seu oponente. A primeira técnica da prévia do episódio final. Mano, o famoso surdão. Mano, nossa, mano. Imagina você levar dois tapões na orelha assim. Eu acho que até estoura assim um tipo nesse pato, tá ligado? É bater as palmas no ouvido do seu oponente com ambas as mãos. Seus ouvidos não apenas permitem que você ouça. Elas também regulam um dos seus mais importantes sentidos. Mano, antes de ler eu já sei o que vai acontecer aqui. Por quê? Porque eu tenho labirintite, né? Eu sou um idoso no corpo de um jovem, tá ligado? E tem um líquido dentro do ouvido, mano. Que ele fica meio que tipo... Ele regula se você está meio que com tontura ou não. Por isso que quando você bebe você fica meio pá, mano. Tá ligado? Meio tonto. Porque aquele líquido fica se alterando, tá ligado? Isso acontece com quem tem labirintite também. Que é o meu caso, velho. Se você leva um tapão aqui, eu acho que os líquidos se movem, mano. E você meio que fica... Meio que cambaleando, tá ligado? Você perde o equilíbrio, se pá. Olha lá, seu senso de equilíbrio. Ah, fala D, pô. Vai manjar muito, moleque. O que é labirintite no ar? É conhecimento, é cultura, velho. Olha lá. Porque isso ajuda a manter seu equilíbrio para você poder se manter em pé firmemente. É o que acontece também com quem está navegando no mar, tá ligado? O líquido fica balançando, mano. Lutadores de MMA podem parecer super-humanos, mas continuam sendo apenas pessoas. Ninguém pode lutar sem seu bom senso de equilíbrio. Nossa, o cara tá derretendo aqui. Parece que o cara adorou pão doce, mano. O cara usou um LSD, caramba. Se não acredita em mim, pode tentar em si mesmo e ver como se sente, né? Nem ferrando. Onde estou? A segunda técnica da prévia do episódio final. Mano, o famoso soco do dedão aqui, ó. Mano, isso aqui é bom pra dar paulistinha, né? Não sei onde vocês mostram como é que chama. Mas, mano, pega esse dedão aqui, ó. E tá bem na coxa do seu irmão, você viu? Ou do seu primo. Mano, bagulho aí. Você vai matar ele de dúvida. A segunda nova técnica é... Nossa, o que ele? Ele levou. Eu achei que ele tinha dado o soco. Queria que você pudesse ver que eu venci. Nossa. Mano, tava achando que ele é macio. Nossa, já era, moleque. Nossa, agora o Robin tá derretendo. Pô, eu senti minhas mãos de novo. Nossa, tenho que acabar... Ah, não, não é o Robin, não. Essa aqui é a visão do Muncyon aqui. O mesmo todo tortão, ele conseguiu acertar um soco, né, mano? Que isso? É o Tyron? Nossa, o Tyron deu uma voadora nele. Pô, teve que parar a luta porque ele sabia que se o Muncyon montasse em cima já era, né, mano? Eu vou te matar se alguma coisa aconteceu com o Robin. Você não levou as minhas palavras a sério, né? Eu disse claramente que lutar é algo nobre. O que você tá fazendo agora? Não levou a merda das minhas palavras a sério? Vixi... Aí você... Mano, eu acho que o Tyron não aguenta com o Sandak, tá? Eu acho que ainda não é hora disso, tá ligado? Mano, isso aqui vai dar ruim, moleque. Bom, então é isso aí, rapaziada. Muito obrigado a todos pela presença. Amanhã tem mais um vídeo de How to Fight. À noite tem vídeo de Loukisme. Mano, eu tô muito ansioso porque Loukisme tá bolado demais, né? Então é isso. Eu te vejo amanhã. Antes de sair, deixa seu like. Se inscreva no canal. É nóis. Tamo junto. Valeu e falou.